O que é isso? Você está jogando? Sim, sim. Agora o camisário jogando não pode mais nada. Colocar o Buzz. Considências! Criató. Mas por toda a quadra dozeiro, Mas por toda a quadra dozeiro, em seguida a estética do Brasil? FACE-H56. E vai estar esconder e amanhã. Nossa Senhora vai estar um forte para uma menina. Não dá-se. Tem para páginas. Quando a pausa está no céu. 3, 2, 1 Bea Leio inicio a categoria 2, 2, 3, 2, 3 Mantenemos a linha 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3